Oi galera, muito boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva. Neste dia 1º de agosto do ano de 2024, hoje quinta-feira. Ufa, é sim, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo no comando, eu sou a Cisarau Gil daqui. E você daí está no ar a nossa resenha esportiva de hoje. Muito bem galera, a todos vocês aí um grande abraço, muito obrigado aí por sempre vocês estarem nos acompanhando. Sempre aqui prestigiando aqui o nosso trabalho, né? Nós que sempre estamos juntos para aquela formação, para aquele setor de informação, de tudo que vocês querem saber sobre o mundo do futebol amador aqui de São Luís do Paraná. Eu aqui é a Cisarau Gil, estamos juntos. Quero contar para vocês aqui do que vai acontecer no final de semana, do que aconteceu no último final de semana, claro. E também, né, eu sei que está acontecendo hoje, inclusive, eu sei que está acontecendo agora um jogo que envolve aí a equipe do time do Los Congas, né? É, pelo campeonato, pelo campeonato aqui da Cidade Operária, campeonato principal, né? Que envolve aqui a, que está envolvendo a equipe do Los Congas, né? É isso? É, vamos, vamos dar uma confirmada, porque nós estamos aqui, claro, para dar aquela informação precisa para você, desse mudão aqui do futebol amador que sempre está acontecendo. E nós aqui, claro, estamos acompanhando, não é isso? Muito bem, então olha só, é, Los Congas e Barcelona, um jogão de bola que com certeza está tendo aí, é, vamos dizer assim, já, já está tendo uma grande movimentação, era para ter começado às 19h, né, não é isso? É 19h, 19h30, a bola já está rolando lá, e a gente, claro, está aqui para falar, mas os resultados, eu vou falar daqui a pouco para vocês, que nós não temos ainda aqui, o resultado não chegou aqui às nossas mãos. Mas nós vamos, claro, né, enquanto a bola não rola, nós vamos começar a falar do que vai acontecer no final de semana. Meu amigo Célio Maranhense, um grande abraço, obrigado, Célio Maranhão, valeu, obrigado aí pela, pela tua participação, desde já aqui, no nosso programa esportivo tradicional, na nossa live tradicional, que acontece aqui sempre, sempre aqui, né, sempre nos, nas noites, de segunda a sexta, às 20h, não é isso? Muito bem, então a todos vocês aí, um grande abraço. Então vamos lá, vamos conversar aqui do que vai acontecer neste final de semana, um grande abraço ao meu amigo Célio Maranhão, que já está ligadinho aqui conosco, inclusive, neste final de semana, vai acontecer ali no campo do, no campo do Palmeiras, ali em Macujituba, no Maiobão, no Maiobão, lá na Maioba, o segundo jogo, o jogo da semifinal aí da Copa Inter-Bairro, né, que envolve a equipe do time do Esquadrão e a equipe do Real Madrid, é isso? Sim, lá, Real Madrid lá, da Vila Pagão Filho, jogo esse que vai, vai informar aí quem vai ser o, o, quem vai, né, pra, pra final, contra a equipe do Ibis, que foi, né, que na semana passada se classificou aí nas finalidades, vencendo a equipe do Azulão pelo placar de 4 a 3, depois de ter empatado aí no tempo normal. E nós estamos aqui, né, galera, pra sempre mostrar pra vocês o, o, a força do futebol, né, de tudo que está acontecendo e a gente, claro, né, dizendo pra vocês aí sobre essa força fundamental do futebol amador e nós aqui na comunicação. Olha, hoje é dia, hoje é dia primeiro de agosto, né, do ano 2024, faltando aí 152 dias para terminar o ano e hoje é o dia mundial da amamentação e dia do selo postal brasileiro, né, é, olha, vocês merecem palmas aí por essa turma boa aí que faz sempre esse trabalho. Bom, vamos falar aqui do, olha, dia 8 agora, dia 8, vai ser no próximo domingo aqui no estádio Rosina Sanei, vai começar aí o campeonato 50, um dos melhores campeonatos na categoria Mastra, promovido aqui pelo, pelo, pelo Conselho Cultural e Comunitário da Cidade Operária no Gerenciamento de Esporte, que tem aí a coordenação aí do presidente, né, do presidente, o nosso querido, o grande Francisco Corrêa, né, então é ele que já está aí pra comandar essa grande competição, que já vai começar aí com força total, né, isso. Então, de um lado vem aí a equipe do Beira Mar contra a equipe do Doce Pão, né, é, a equipe do Doce Pão, um jogo que começa então a movimentar aí o nosso futebol aqui da Cidade Operária e o Conselho que já começa aí na sua trajetória neste ano de 2024. Então, vai ter esse jogo que vai começar então a movimentar essa grande jornada esportiva já neste final de semana, dia 8, né, portanto dia 8, dia 8 aí nós vamos acompanhar, nós vamos estar lá nesse jogo que envolve a equipe do Beira Mar contra a equipe do Doce Pão. São oito equipes que estão nessa competição divididas em duas chaves A e B. Na chave A tem o Franelto Colorado, o TH e o Beira Mar e na chave B tem Gênesis, 19 de Abril, Doce Pão e Globo Azul. Então, a abertura vai ser neste domingo a partir das 8h30, Robson Cardoso, um grande abraço meu querido, boa noite. Às 8h30 aí tem Beira Mar e Doce Pão, lembrando que o Beira Mar foi o último campeão, já abre a competição neste final de semana. Bacana, né, parabéns aí a toda a equipe do Beira Mar. Isso, valeu meu amigo Robson e também meu amigo Célio Maranhão aí que já começa aqui também nos acompanhar. E vocês podem também comentar, olha, o nosso espaço aqui está para vocês, aqui através do nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp, você manda a tua mensagem aqui para nós que a gente vai divulgar aqui no nosso canal, tá? Aí tu manda aqui o texto aí pelo nosso número, 989-822-819-34, aí tu manda o teu texto, tu manda a tua foto, tu manda o teu áudio, tu manda o teu vídeo e a gente vai divulgar aqui na nossa rede. Edson Predosa, né? Edson Pedrosa, grande regueiro inclusive. E falar em regue, está vindo aí o aniversário do Barro 1, né? Sim, aniversário do Barro 1 aqui na unidade 203 da cidade operária, festa de aniversário aí do grande Júnior Barro 1. Pois é, e ele que vai fazer essa festinha aí já está sendo programada e nós estamos divulgando aqui no nosso canal. Galera aí toda do G2, do G2 of C, um grande abraço. Queria saber de onde é que vocês estão nos assistindo. Um grande abraço para hoje para vocês. Neste final de semana também nós vamos conhecer aí um grande campeão aí do campeonato lá da Pissarreira. Sim, lá da Pissarreira. De Santana Siqueira, né? Um grande abraço, valeu. Boa noite. Então, vamos conhecer um campeão neste final de semana, né? É, vamos conhecer um grande campeão? Vamos sim, vamos conhecer. Pois é, Grêmio e Marisca vão decidir o título de campeão aí do campeonato lá da Pissarreira, que vai acontecer já neste final de semana ali na Arena Pissarreira, onde o Grêmio entra com força total, depois de se classificar aí na semifinal, vencendo pelo placar de 2 a 0, a equipe do time do Juventude. Olha, um grande abraço. Vila Isabel Cafeteira. Vila Isabel Cafeteira, eu quero mandar um grande abraço a toda essa galera da Vila Isabel Cafeteira e dizer que, olha, dia 8 também, né? É dia 8? É, olha, dia 8 vai começar o campeonato da Aurora. Ah, eu quero mandar também um grande abraço ao grande Marinho, meu amigo Jadinho, Jadinho aí que é o grande craque também da bola, né? Olha, vai começar exatamente dia 8, abertura. Não, vai ser dia 10. Isso, vai ser dia 10 do 8. Dia 10, abertura do campeonato lá da, do campeonato da Aurora. Esse campeonato aí, que é promovido, hum, comunidade lá de Pedrinhas, Zona Rural de São Luís do Maranhão. Um grande abraço, valeu a todos vocês. Então, olha só, o Departamento de Futebol Amador da Aurora, sob a coordenação aí do Marinho, já vai começar a competição neste final de semana, dia 10, né? Tá marcado pro dia 10, pro dia 10, a abertura da competição ali na Arena Botafogo, às 15h30, tem Barcas e Unidos BCL. Essa competição aí, ela tem, vai ser 6 equipes, são 12 equipes que vão participar, dividido em duas chaves A e B. Na chave, são 11 equipes, são 11 equipes. Na chave A tem Barcas, tem Vila Real, MDR, Milan e Elite. Aí tem Laranja, Rio Anil, Sexta Sex, Unidos, Grêmio e Rio Anil. São 11, são duas chaves, onde uma tem 6 e a outra também tem 11. Um grande abraço ao Marinho. Gerece palmas a toda essa galera aí lá da Vila Isabel Cafeteira, né? Vila Isabel Cafeteira, dessa que fica aqui, tem o Vila Isabel Cafeteira, uma aqui na Coab, onde eu trabalhei lá durante um bom tempo, né? Como fiscal lá da Mil e Um. E tem a Vila Isabel Cafeteira também, uma aqui do lado, na região aqui do Maiobal. Então, de qualquer forma, vai para as duas Vila Isabel Cafeteira, né? É isso? Palmas para todo mundo! Aí! E a turma boa aí, sempre presente, né? Bom, como eu falei, então vamos conhecer um campeão neste final de semana, Grêmio e Marisca. Quem é que vai ganhar? Grêmio ou Marisca, né? Vamos ver aqui uma pontuação das duas equipes. O time do Grêmio, para chegar à semifinal, ele teve de passar, ele teve de ganhar nos pênaltis, a equipe do Juventude BV. E na semifinal, de novo, aí foi o outro Juventude que ele teve de ganhar por 2 a 0 para a final. A equipe do Marisca venceu por 2 a 0 a equipe do Gaviões. No outro jogo, venceu por 3 a 1 a equipe do Panela. Ou seja, qual dos dois está para ser o campeão aí, né? Quem é que vai ganhar? Pelo que eu disse aqui, tanto um como o outro, todos os dois vão de igual para igual. Só o Grêmio, né? Que teve de ganhar nos pênaltis. Quer dizer, é uma desvantagem a menos? Pois é, então muito bem. Então é isso aí. Galera, um grande abraço para todos vocês que fazem o esporte. Vamos falar que é hora da Vila Sarney, que neste final de semana, neste sábado, abrindo aí a terceira rodada do campeonato lá da Vila Sarney. Três jogos vão movimentar a competição. Lá no campo do Roycoco, na Vila Industrial, às 16h, pelo Grupo Pau União, recebe a equipe do Cruzador da Ilha. Lá no campo do Juventude, às 16h, pelo Grupo Pau Veterano 2000, recebe a equipe do Juventude. Lá no campo do Cruzador do Maracanã, às 16h, agora esse nome aqui, eu não quero dizer não, mas vocês aí vão imaginar na cabeça de vocês como é que é o nome. R, eu só vou dizer a primeira letra, R Morta, é o nome do time. Vai enfrentar a equipe do Maracanãzinho. Esse time do R Morta aí, na abertura do campeonato, ele perdeu de 3x0 para o Juventude. No segundo jogo, perdeu de novo de 3x0 para a União. Só 3x3x3, né? Quanto era que vai ser esse placar, então, contra a equipe do Maracanãzinho? Meu amigo, senhor Francisco José, um grande abraço. Obrigado aí pela sua audiência, sempre estar conosco. Inclusive, também nos apoiando, merece. Agora, meus amigos, uma nota triste aqui, rapidinho. que eu estou recebendo aqui, é que hoje, né, hoje aconteceu o enterro, né, de uma das grandes figuras de esportista aqui do Maranhão. Digo do Maranhão e para não dizer também do Brasil, porque ele se consagrou através do seu esporte, através da sua prática do seu esporte. Estou falando aqui do grande Dotinha. O grande Dotinha, pois é, o maior campeão de damas aqui do estado do Maranhão. O cara que escreveu livros, ganhou vários títulos, se consagrou com esse tipo de esporte, né, que é o futebol de mesa, e ele escreveu, tem livros que ele conta como jogar a dama, como ele fez da dama também a sua vida. Ele lutou muito, batalhou, mas, devido a uma queda, né, de um problema que ele já vinha tendo, ele foi hospitalizado, ele veio a óbito, foi ontem, e o enterro foi hoje pela manhã. Então, que Deus o receba de braços abertos, e os nossos pesos, a família, os amigos, desse grande mestre aí, da dama, né, é, ele jogava. Paz, eu vi um lance dele, um vídeo, o cara era craque mesmo, parecia que ele estava já controlando ali aquele joguinho de uma forma tão, parecia ser tão simples para ele, e difícil para quem estava jogando com ele. É, era que ele ganhava rapidinho, o cara era bom, craque. O cara era, ele vai jogar lá no céu também, né, brincar, se divertir também, relaxar um pouquinho ao lado de Deus. Olha, o campeonato, a Copa Maranhão, né, a Copa Maranhão, a Copa Maranhão não, a Copa, a Copa Amador lá da Vila Sarney, neste final de semana, vai ter, vai ter apenas três, é para ter três jogos, mas só vai ter dois. Isso porque, um do jogo, é pelo Grupo C, que seria lá no campo do cruzador do Maracanã, a equipe do Porto Grande ia receber, a equipe do Campinense, só que o Porto Grande, ele desistiu da competição. Não sei se o Francisco arrumou um substituto para esse time aí. Então, esse jogo aí, por enquanto, está fora de cogitação. Não sei se daqui até lá, ele consiga, né, vai ser no domingo agora, um jogo, como é que ele ia fazer para preencher esse espaço. É para fechar aí a segunda rodada do campeonato Amador lá da Vila Sarney. Enquanto isso, lá no campo do Recoco da Vila Industrial, a equipe do Favelinha, 16 horas pelo Grupo C, enfrenta a equipe do Borussia, no campo do Pelado, em Residencial 2000 Vila Maracujá, também pelo Grupo C, a 16 horas, a equipe do Menino da Vila enfrenta a equipe do Guará. Muito bem. Valeu, seu Francisco. Muito obrigado aí pela sua audiência também. Agora, vamos falar aqui do Barreto. Olha, no Barreto, neste ano de semana, vai ter dois jogos pelo campeonato de Master, onde, pela chave B, às 14 horas, tem Esporte Solidário em Santa Júlia, e a chave A, às 16 horas, União enfrenta a equipe do Viracopo. Quero mandar aqui um grande abraço ao novo companheiro Carlito, que ele é o presidente aí do Departamento Autônomo de Desporto ali do Barreto. A última rodada, o Juventus venceu por 2x1 a equipe do veterano, e o Juventus venceu por 3x1 a equipe do Becker. Olha aí, o Luizinho, acho que ele está pulando. Mandou umas fotos aqui bacanas. É, já está no blog aí, no nosso blog, no nosso site, as fotos aí do Luizinho representando a equipe do time do Juventus. Como eu falei, está jogando nesse exato momento, a equipe do time do Barcelona contra a equipe do Los Congas, válido pelo campeonato, pelo campeonato aqui da, pelo campeonato da Cidade Operária, o departamento que tem a coordenação aí do Diniz. Olha, dia 18, vai começar aí o campeonato dos rodoviários, e a primeira rodada vai ter o seguinte, que acontece ali, lá no campo da Associação, lá em São José, em São José dos Índios. Às 8 horas tem Vics Galáticos contra a equipe do Verona, e às 10 horas tem Primor e RCR. Quero mandar um grande abraço ao novo companheiro Lago, ele é que comanda aí, essa grande competição, né, que vem sendo movimentada, e todo mundo aí está acompanhando, bacana, bonito mesmo aí, os rodoviários nessa festa linda, que vem sendo feita através do futebol, certo? Muito bem, vamos, vamos, vou falar com vocês agora aqui, a respeito aqui da Matinha, né, que na Matinha, né, na Matinha, na Matinha vai ter uma rodada neste final de semana, sim, são, é a segunda rodada do campeonato especial, lá no campo do União, às 8 horas tem União e Maqui 13, às 10 horas tem União e Guarani, às 14 horas tem Boca Juni e CSKA, às 16 horas tem Os Fominhas e o Quipão, olha, tão, hein? No campo do Matinha Fluminense tem às 14 horas F10 e Revelação, e às 16 horas tem F10 e Primos, é quadro 1 e quadro 2, a última rodada que aconteceu, é, abrindo a rodada no final de semana, lá no campo do Matinha, às 8 horas o R16 empatou em 1 a 1 com o GDCA, às 10 horas a Portuguesa venceu por 2 anos seleção da Nova Terra, às 14 horas tem Aston Villa, empatou em 1 a 1 com a equipe do City Futebol Clube, às 16 horas o Juventus empatou em 1 a 1 com a equipe do Red Bull, no campo do União, às 8 horas tem Menino da Vila 0, Resenha 1 e às 10 horas a Nova Geração perdeu de 1 a 0 para a equipe do Municipal. Já no Campeonato Mastro, também aí da Matinha, neste sábado tem um jogo que foi adiado, e inclusive é o jogo que vai fechar, esse jogo vai ter que acontecer, porque é um jogo que vai mexer na tabela, porque caso, por exemplo, se o Glacial vencer, pode estar bem na frente para ter uma posição melhor, assim também como é a equipe do Reforma, e também se ganhar, pode também ganhar uns pontinhos, e tem uma mudança aí também na tabela, quando começar as quartas de final, que já está programada para o dia 10, e dia 17 começa aí também a semifinal da Matinha. Valeu, Jair Mildo Abreu, um grande abraço, merece também palmas. Muito bem, então esse foi aí o tal da Matinha, né? Valeu. Olha na Raposa, neste final de semana, domingo agora vai ter aí mais um jogo pelas oitavas de final, ali no estádio Euclide Gomes, às 14 horas tem Nova Geração e Leão, e às 16 horas tem Orsinha e Barcelona, né? Muito bem, valeu. Um grande abraço aí a toda essa rapaziada aí da Raposa. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, que hoje, né? Hoje, hoje, aqui no estádio Rosana Sarney, estão jogando Los Congas e Barcelona, pela primeira rodada aí do campeonato principal da cidade operária, que começou no domingo. Márcio Costa, um grande abraço, meu querido, boa noite. Que começou no último domingo, onde a equipe do operário empatou em uma com a portuguesa, que eu fiz a cobertura e todos vocês aqui acompanharam, né? Vocês acompanharam os vídeos. Para quem me acompanha, para quem me segue aqui no nosso canal, no nosso canal do YouTube, Assis Araújo Esporte, no nosso blog do Assis Araújo, no nosso site da Rádio Web Espaço FM, quem também baixou aí o nosso, o link da nossa rádio lá no Play Store, que está nos acompanhando também, com certeza sabe do que aconteceu, desse jogaço que envolveu a equipe do operário e a portuguesa. No outro jogo, a estreia do Botafogo lá do Anil, empatou também em 1 a 1 com a equipe do Ebron, que também é uma estreante dentro da competição. Hoje estão jogando já Los Congas e Barcelona, e no próximo sábado, às 16 horas tem Duguay e Alcolândia, e às 18 horas tem Ufima e Revelação. São 12 equipes que estão fazendo parte dessa competição, dividida em duas chaves A e B. Na chave A tem Barcelona, Revelação, Los Congas, Portuguesa, Operário e Ufima. Na chave B tem Alcolândia, Resenha, Ebron, TM, FC, Botafogo e Duguay. Está aí a rodada que vai acontecer já neste final de semana. Olha só, lembrando que a premiação lá da, a premiação da cidade de Operários, é uma premiação de 13 mil reais, né? É, 13 mil reais. É, 13 mil reais para o campeão, 6 mil para o campeão. A inscrição aí é 1.500 reais, né? 1.500 reais. É, é, muito bom, muito bem. Campeonato aí da Vila Luizão, campeonato de Master neste final de semana, amanhã, amanhã não, perdão, ainda é sexta-feira ainda, mas sábado, pelo campeonato de Master, joga às 14 horas, tem CP e Galácticos, e às 16 horas tem América e Abençoado. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Luiz Carlos, aproveitando logo, vou embalo aqui, dando um alô especial para toda essa turma boa, que são, olha, são fichas, né? É, são mesmo, cadastrados aqui comigo, já me acompanhando, sempre a gente dá um alôzinho para ele. A começar pelo meu amigo Luiz Carlos, na Vila Luizão, senhor Francisco José, lá na Vila Sarney, Jamil Dabril, na Batinha, o Santano José Grandão, ali no bairro do Santo Antônio, o Francisco Corrêa, aqui no Conselho da Cidade Operária, o Diniz, também aqui na Cidade Operária, meu amigo Nestor, lá no Recanto Fialho, o Ildemar, aqui no Terminal de Integração, aqui do São Cristóvão, meu amigo Clodoaldo, ali no bairro do Coroado, o Carlito e o Luizinho, lá no Barreto, o professor Paulo Caribe, ali no bairro de João Paulo, tem também o César Roberto, ao Roselito, ao Joselito e o Arlan Brandão, ali na Vila dos Prades, toda essa galera aí da LAF, ali no bairro do Coroadinho, muita gente aí. Também vou dar um grande abraço ao Barroã, aqui na Unidade 203, dizer que está vindo a festa aí de aniversário do Júnior Barroã, que vai acontecer aqui na Unidade 203 da Cidade Operária, o Barroã fica aqui ao lado, atrás da Barraca de Pau, antiga Barraca de Pau, que hoje já não é mais, e de lá você vai curtir aí uma festa bacana, e ele está dizendo lá que, olha só, parece que faz mulheres, logo até cinco reais, começando, vai até um determinado horário. Mas você acompanha a nossa programação, que estamos falando muito mais sobre toda essa festa que vai acontecer, festa de reggae, aqui na Unidade 203 da Cidade Operária. Gana? Muito bem. Vamos ver aqui agora. Bom, no anil, no anil também, a bola também já vai, já está começando a rolar, no último final de semana, o grande campeão da temporada passada saiu ganhando, que foi a equipe do Onze Anilenses, não foi isso? É? É, com o equipo do Onze Anilenses? Os caras não estão me mandando a tabela, só disso que aconteceu lá, mas eu vou ter que ligar para ele, tem que ligar aí. Ah, meu amigo Fabinho, meu amigo Fabinho lá, que sempre ele manda aqui o resultado, vou até ver se ele já mandou para mim os resultados que aconteceu, e do que vai rolar nesse final de semana, com mais dois jogos que acontecem ali, no estádio Jordano Mochel. Meus amigos, era tudo isso aí que eu te falo falar a vocês nessa noite, do dia 1º de agosto do ano 2024. Eu volto amanhã com mais informação do esporte, quero agradecer ao meu amigo Moacir, agradecer também ao Célio Maranhão, ao grupo G2, que estava também aqui acompanhando, galera toda aí do Vila Real, um grande abraço, aliás, do Real da Vila, lá da Isabel Cafeteira, um grande abraço a todos vocês, o de Santana Siqueira, o Edson Pedrosa, que também está acompanhando, o Robson Cardoso Rodrigues, o Célio Maranhão, essa turma boa que está me acompanhando, muito obrigado aí pela audiência de vocês, e por vocês tirarem esses minutinhos aí para ouvir um pouquinho, mas você pode participar também, você pode participar também aqui aí, pelo nosso WhatsApp, 989-8228-0934, falar no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos acompanhe aqui no nosso canal do Instagram, também no Facebook, no Twitter, e também no Pinterest, nós também estamos nessas redes sociais, sempre levando onde quer que nós estejamos com vocês, quero aproveitar também, logo aqui embaixo, já estou encerrando, mas para me fechar, eu quero mandar aqui um grande abraço a um cantor, a um cantor, o Oswaldo, Oswaldo, Oswaldo Raul, Oswaldo Raul, ele é um jovem, mandou umas músicas aqui para mim, que lá ele nos acompanha, sabe onde é que esse rapaz está? Ele é, está não, ele mora, ele é, sabe de onde? Na cidade de Maputo, Maputo é uma cidade, um povoado, que fica lá em Moçambique, que por sua vez, fica no continente africano, e ele mandou aí umas músicas, eu já ouvi, as músicas já estão rodando aí no rádio, que aliás, a rádio Espaço 1000 FM está com o espaço aberto, você que canta, você que tem música, você que grava, quiser, quiser que a gente divulgue aqui o teu trabalho, é só mandar aqui no áudio MP3, aqui a gente divulga o espaço, como o nome está dizendo, Espaço 1000 FM, aqui é o espaço para todos, que seja no esporte, que seja na música, que seja também, inclusive na literatura, então a todos vocês um grande abraço, muito boa noite, e até amanhã, neste mesmo horário, a partir das 20 horas, grande abraço, tchau, boa noite.